Opa, opa, a NIR tá pra compra aqui, hein? Tá pra compra, tá pra jogo, a NIR. Ó, pessoal, tá interessante a NIR, hein? Cara, a NIR, olha só, bonito, hein? A NIR tá bonito aqui, olha só o volume aqui, olha só o volume que a gente tem aqui. Tá legal, tá? Muito bom, a NIR. Parabéns pra quem pediu, vocês tão sabendo, hein? Vocês tão foda. Vamos olhar então aqui, vou começar pela Link então, pessoal. O pessoal falando da Link aqui, Matic. Vamos olhar a Link Matic então, tá? Vamos puxar a Link Matic aqui, dar uma olhada o que tá acontecendo. A Link tá na região, que eu considero aqui, tá? Uma entradinha na Link ser interessante por aqui, ó. Tá? É, ela perdeu, deixou esse Open 3 acima ali, né? Esse aqui não foi muito legal, esse GC, Open 3 aqui acima, não. Mas a Link, cara, já é meu ver. A Link é meu ver aqui, por enquanto, tá safe, tá? Ela não pode perder esse volumezinho aqui, realmente, né? Ó, inclusive, querendo fazer a divergência em 4 horas aqui agora, tá? Na minha opinião, a Link tá numa região pra comprar aqui. Muito próxima, hein? Ó, querendo em 4 horas, querendo fazer divergência bullish no 4 horas aqui, a Link. Ó, tá vendo, pessoal? Fundos mais baixos aqui no Price Action, ó, fazendo. Fundos mais altos no RSI, ó, tá? Uma divergência bullish aqui no 4 horas acontecendo nesse momento aqui na Link. E também, se a gente puxar aqui, ó, dessa porrada que ela deu, né? Eu gosto de pegar essas sombrinhas que tem volume, tá? A região aqui próxima de 0,68 aqui, ó, também, ó, tá? Eu acho que a Link tá numa zona interessante, interessante pra até... Vai dar uma compra aqui, sim, tá? É a zona que ela tem um certo suporte aqui, zona interessante pra vocês comprarem aqui, ó. A gente tem muito volume, ó. Essa região aqui é a zona melhor que tem possível, né? Próximos 10 dólares aqui por aqui, tá? Só que, cuidado, pessoal. Eu não vi nenhum volume, eu não vi nenhum volume forte de topo aqui, não, tá? Eu não vi nenhuma região aqui, nenhum topo, assim, muito claro, né, Link, tá? Então, eu não sei, eu fico com o pé um pouco atrás aqui. Deixa eu botar a tela pro outro lado porque não tá parado tanto o gráfico aí, né? Então, eu não vejo tanto na Link, na minha opinião. Não vi muito topo. Eu vi mais volume de fundo aqui nessa região aqui, ó. Isso aqui pra mim é um fundo interessante, ó. E é isso que eu falo pra vocês, ó. Você tem que esperar no Bitcoin, esperar acontecer no Semino de Bitcoin. Esperem uma porrada assim, ó. Uma porrada grande assim, o volume, tá? E você faz uma compra Fibonacci, ó. Aqui foi uma boa... Esse gente compra, ó. Ó, tá vendo? Ela pegou aqui, 68, comprava aqui 68, ó. Tá? 68 com o topo aqui em cima, aqui embaixo. Essas compras são interessantes, ó. Aqui teria que ser uma boa compra na Link, ó. Aqui, ó. 68, tá? Então, é isso que você tem que esperar também no Ethereum, no Bitcoin acontecer também. Esperar uma sombrinha. Deixa o pessoal se ferrar. Deixa o pessoal se ferrar primeiro. E você entra depois, tá? Não adianta querer ficar posicionado, querer antecipar o movimento, tá? Deixa o pessoal se ferrar primeiro. A meu ver aqui, a Link tá, por enquanto, safe, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá o sentimento aqui também. Ó, pessoal. Tão tendo bastante... Tivemos bastante aqui, ó. Bastante liquidações aqui também na Link, hein? Quedas no Pintras, ó. Quedas no Pintras, tá? Então, ela sobe com o Pintras subindo. Cai com o Pintras caindo, tá? Então, ela tá interessante, tá? A meu ver aí. Eu acho que a Link tá interessante fazer a compra sim, tá, pessoal? Tá, região de comprar aí. Só não tem tanto suporte aqui não, né? O suporte dela é aqui, né? Não tem tanto suporte de Open Inter só aqui, tá? Isso é a questão toda. Mas, a meu ver, ela ainda... Se bem que ela perdeu os fundos aqui também. Deixa eu dar uma olhadinha. Ela perdeu esses fundos aqui, né? E bateu o Fibonacci aqui, esse topinho. Ela deve ter batido o Fibonacci aqui em 68, né? É bonito ou não tá, tá? Não tá bonito aqui. Parece que o Bitcoin fez lá em maio de 2021, né? Vocês lembram que o Bitcoin fez algo parecido, assim, né? Um topo meio que triplo, assim. Perdendo esses fundos aqui também, né? Mas, realmente... Vamos ver aquele que deu, se tem aquele que deu em cima pra Link. Pra Link aqui, ó. Tá? Então, não sei, caras. Eu não sei se eu ficaria muito animado pra... Pra ficar postar em shorts aqui agora. Se você shortou lá em cima, óbvio, né? Já vai realizando aqui agora. Mas eu não sei se eu ficaria muito animado pra ficar shortando a Link aí, não, tá? Daqui um mês... Eu acho que aqui pode ser uma boa oportunidade de compra na Link, na minha opinião. A questão é a seguinte. Você sabe que a Link, olhando aqui tempos melhores, ela tem uma liquidez porrada lá nos 9, 10 dólares. Aqui, ó. Tá? Aqui que ela tem uma liquidez pesada, né? Ó, aqui, ó. 6, 6 dólares, né? Aqui também nos 9, né? Mas tá muito longe, né, pessoal? Isso aqui é muito longe, tá? Vamos ver aqui como é que tá a questão do... Como é que tá esse indicador também interessante, ó. Link, o STT. Que é gratuito, tá, pessoal? Isso aqui do Corring Lás é gratuito. Vocês sabem disso já, né? Pois é, pessoal. Eu acho que tá uma região que é interessante, hein? Fazendo divergência bullish 4 horas, a Link. Eu acho que daria pra arriscar, tá? Se expor uns pouquinhos na Link, sim, aí. Tá bom? Mas acho que o Ethereum e o Bitcoin vai dar uma porradinha pra baixo ainda. A Link pode ir junto, né? E depois pode dar essa oportunidade de compra aí, tá? Então, acho que a Link, enquanto ela não perder isso aqui, tá? Acho que tá ok. Ela beliscou aqui nos fundos aqui, né? É, em termos de price action, tá muito legal, né? A gente fez aqui... A gente fez topo. Fundo aqui, ó. Daí fizemos outro topinho. Fundo. Aqui, ou mais topinho, maior. Daí a gente rompeu o fundo aqui, ó. Perdemos a estrutura, né? E depois fizemos isso aqui, ó, tá? Então, realmente, de price action não tá muito bonito no price action, não, tá? A gente perdeu aqui a... Quebrou a estrutura de alta aqui, né? Tá? Mas, ao meu ver, confirmaria se perdesse aqui, ó. Se começar a perder isso aqui, os 12, né? Se ela perdesse esses 12 aqui, realmente confirmaria a Link, tá? Mas eu acho que, por enquanto, não vejo nada de mais, não, pessoal. A gente pode dar por dar de compra aqui na Link nessas regiões, tá? Mas a zona que vocês têm de olho mesmo aqui, que pode dar uma boa região pra se expor aqui na Link, o que eu quero comprar a Link, é na região dos 10 dólares aqui, ó, tá? Por aqui assim, eu quero comprar a Link. Aqui, onde eu mais quero comprar a Link é aqui, ó. Por enquanto, aqui, trade futuros, um stop definido. Se você quiser se expor no spot, fazer um DCA bom aqui, comprar bem a Link, é a região dos 10 dólares, tá? Aqui, ó. Olha só como ela vai... É, isso também fica um pouquinho feio, né? Isso aqui fica um pouquinho feio também, ó. Pessoal, a gente tem suporte aqui do CPR, ó. Pivôs centrais, pivôs centrais, suporte pivôs central. Aqui, a gente não conseguiu manter o suporte, ó. Perdemos o suporte e virou resistência, ó, tá? Então, aqui ficou um pouquinho feio mesmo. Então, o price action da Link não tá muito bonito, tá? Mas em termos de... Em termos do resto aqui, acho que não tá tão feio, não. Beleza. Vou ver aqui que tem uma mática agora. Pedidos do pessoal, mas eu vou ver a mática aqui. Então, mática, o STT. É a mática, cara. O que tá mexendo preocupado com a mática é o seguinte. Aqui a gente tem um volumezinho aqui, a meu ver, que é um volume... Aqui, sim, a gente tem um volumezinho. Pelo menos parece volumezinho de topo, né? Nessa região aqui. Tá vendo o volume alto aqui, ó? Os volumes altos. É, não foi no topo, né? Mas... E ela perdeu esse volume aqui também, ó. Perdeu essa região. Na mática, não sei, cara. Mas eu não tô muito animado aqui na mática. Em termos de price action na mática aqui. A gente fez, então, um topo. Fizemos um fundo aqui, ó. Fundo nessa região. Fizemos mais um topo. E agora a gente perdeu o fundo, ó. Tá perdendo o fundo, ó. Tá vendo? Tá, então, pra mim, a mática tá tenso aqui, tá? A gente perdeu esse volumezinho aqui também, né? Não tô gostando muito aqui do price action, não, tá? Na mática aqui, cara, não tá muito bonito o price action, tá? Tá feio, um pouquinho feio, pra mim, a minha opinião aqui. Deixa eu ver o paro BTC como é que tá aqui. E ela parece que tá só caindo com o pinter subindo aqui, né, galera? Eu não sei se existe indicador aqui se ele realmente... No paro BTC ele puxa direito, tá? Eu não tenho certeza disso. Mas realmente mostra a galera que quer entrar que nem louco aqui, né? Tá caindo, caindo, caindo. A mática fica o pé atrás, esse pessoal é muito bullish na mática, né? Não gosto muito disso. Vamos ver aqui, comentar a liquidez dela também, se tem uma coisa mais clara. 69, por aqui tem certa liquidez aqui na mática e por aqui, né? É, eu até acho que a mática pode fazer o seguinte, ó. Ela pode dar uma segurada por aqui, pegar essa liquidez aqui nas redes de 67, ó. Fazer isso aqui, ó. Ao meu ver, a mática tá um pouco mais clara pra mim aqui agora. Pode pegar essa liquidez aqui embaixo, mais embaixo aqui, ó, pessoal, tá? E voltar a testar o RSI aqui, ó, 4 horas, tá? Depois, o diário, desculpa, o diário. Mas eu acho que ao meu ver aqui a mática continua essa queda aí, tá, pessoal? Não tá muito bonito não. A gente tem muito volume acima aqui, ó. Muito volume acima. Quando tem volume acima, cara, todos os volumes aqui perderam também aqui, ó. Não tá muito legal, tá? Então pra mim a mática aqui agora, ela pode dar uma portadezinha aqui, ó. Tá? Se você tá em short, vai até tentar realizar nessas regiões de liquidez aqui. Ó, região de 68 por aqui, ó. Ela faria esse... Faz esse pullback por aqui assim, tá? E depois, vamos ver, continua essa queda aí, tá? Então, talvez a gente testasse a região aqui do RSI, ó. Mas a mática não tá muito a meu ver não, tá, caras? Eu não acho muito bonito não. Cuidado com a mática aí, tá? Pessoal muito bullish. Eu acho que a mática tá formando... Até a gente pode até dizer que tem um cabeça e ombro pra ela ainda também, né? Tá? Eu acho que não tá muito legal a mática aqui não, tá, caras? Eu acho que pullbacks aqui na mática, ó, tá? Na minha opinião, pode dar uma portadezinha de short aqui nela, tá? Não quero shortar a mática aqui. Eu quero shortar mais em cima, tá? Puxar Fibonacci aqui, Fibonacci por aqui assim. Onde vai ser o fundo? Esse fundo vai ser por aqui, ó, 68, 67. A Fibonacci, depois continua essa correção aí, tá? Com a tua hora sem alguma coisa aqui acontecendo. Não acho bonita a mática não, tá? Ao meu ver, eu tô bearish aqui na mática. Já a link, por enquanto, eu acho que tá safe por enquanto aí, tá? Então, dependendo do que o Bitcoin fizer aí, onde o Bitcoin... Se o Bitcoin, quando ele voltar a subir na região de 42 por aqui, dá uma olhadinha na mática. Até vou botar um alerta por aqui, ó, nela. Porque acho que ela pode dar uma portadezinha de short aqui em cima. E aqui embaixo pode ser uma comprinha pra fazer pullback, né? Fechou, cara? Estância sem formato. Polkadot. Também perdeu os fundos aqui, ó. Polkadot. Perdeu... Ih, tá. Polkadot também ficou feio, cara. Polkadot pra mim, claríssimo aqui o ombro, cabeça e ombro, né? Nessa região aqui, ó. Price Action não tá legal, né? Topinho, fundo, topo, fundo. Testou o fundo de novo. E perdemos o fundo, ó. Perdemos o fundinho, tá? Então, pra mim, a Polkadot também formou aqui o ombro, cabeça e o ombro nessa região, tá? Price Action não tá muito legal aqui, não. O problema maior é pra esses volumes aqui, ó. Pra esses volumes aqui é o triste, né? Bem triste. É, não gostei da Polkadot também aqui, não. Price Action, tá? Não, e também ela tá caindo com o open interest subindo aqui, ó. Olha o open interest subindo aqui da Polkadot, ó. Caindo com o open interest subindo aqui também, né? Deixa eu confirmar aqui no nosso coin-alize como é que tá a situação aqui. Ela tava caindo com o open interest... Aqui não subiu tanto, né? Que é o agregado, mas... Mas ela não tava caindo com o open interest caindo, né? Aqui a resistência dela vai ser por aqui, ó. 7 dólares resistência pra Polkadot, hein? Se ela voltar pra cá, na minha opinião é short, hein, pessoal. 7 dólares é short também, Polkadot. A meu ver aqui. Ó, mas tem um suportezinho do open interest aqui agora, ó. Nessa região. 5 dólares. É, mas ela quebrou a estrutura aí pra mim que formou... Confirmou... Ela tá confirmando o ombro, cabeça e o ombro, tá? É esse que é o problema todo. Só que eu não gosto muito de... Ela tá confirmando o ombro, cabeça e o ombro, tá? Vamos puxar a liquidez aqui. Vamos puxar a liquidez. Ver se não tem uma armadilha aqui. Eu deixarei pra shortar a DOT aqui, ó, pessoal. Quer shortar a Polkadot, shorta aqui, ó. 7 dólares. Nem falei pra vocês ali, tá? Eu acho que a Polkadot pra mim é short. Tá? Tá parecendo um cara de short aí. Então se eu voltar pra esse patamar aqui, ó, dos 7 dólares... O que acontece? Vamos ser um pouquinho... Um pouquinho malicioso, né? Vamos ser um pouquinho malicioso aqui. A gente formou o ombro, cabeça e ombro com a Polkadot, né? Aqui, ó. Ombro, cabeça e ombro bem formadinho, bonitinho aqui. Cadê o meu ombro, cabeça e ombro? Ó, rompemos aqui esse ombro, cabeça e ombro pra baixo. Tá? Perdemos pra baixo. O que a galera quer fazer aqui agora? A galera vai shortar por aqui, ó. Tá? Só que não short a Polkadot aqui, tá? Eu acho que é perigoso. Ou se quiser shortar, pequena mão aqui. O short a Polkadot é por aqui, ó. Tá? O short a Polkadot é por aqui, tá? Então, aqui, ao meu ver, ao meu ver aqui, Polkadot, ficaria de olho pra shortar nessa região aqui, ó. Nessa região, nessa zoninha aqui, ó. Então, assim, ó. Pode corrigir com o Bitcoin um pouquinho aqui agora, voltar a subir e aqui, assim, pum. Muita gente se afoba, o trader se afoba e pensa, ah, rompeu agora, vou shortar, tá? Só que, na minha opinião, olha a liquidez aqui em cima. Ó, lá no 7 dólares. Então, ao meu ver, tome cuidado com a Polkadot aí. Eu acho que ela pode dar uma subidinha, buscar essa região de 7 dólares aqui e depois vou continuar essa queda aí, tá? Então, essa é a minha análise da Polkadot. Vamos ver aqui, para do para do BTC, como é que fica a DOT e BTC. É bom, é bom sempre se olharem a altcoin de vocês, sempre no para do BTC, tá? E também parece feio, né? É, professor Degar, é, professor Degar. Então, Polkadot não vai, não tá, tá brabo essa Polkadot aqui. É, pra mim, Polkadot, cara, no para do BTC ainda vai dar uma escorregada na banana aqui ainda. Corrigiu bastante, tá? Mas pode corrigir mais, tá? Subiu aqui pra, não sei, tá? Não vejo muito volume aqui, não. Apesar de ter corrigido muito, né? Ela corrigiu no par BTC, cara. Só do topo, ela corrigiu até agora. Ela tinha corrigido 85%, ó, no par BTC. Mas não sei, não. Ela não tá bonita no par dólar ali, não, tá? Puxar aqui também, aqui para os grafos menores. Ó, tem volume aqui também. Nessa região tem volume, que ela tá segurando aqui por enquanto, ó. Ela tá segurando no volumezinho aqui. Tá vendo que tem volume aqui, nessa região, no par BTC, ó? Então, aqui ela tá segurando ainda. Tá tentando segurar aqui, tá? Esse volumezinho. Então, esse volume tá dando condições pra ela conseguir ainda subir, tá? Mas ao meu ver aqui, se ela perder aqui esse volume, ó. Perder essa região aqui também. Ombro, cabeça e ombro aqui também, tá? Se ela perder essa região aqui, ó. Perder esses fundos, né? Então, no par BTC, ela não rompeu ainda pra baixo, tá? Ela não perdeu. Quer dizer, mais ou menos aqui também. Ela perdeu aqui também. Ela perdeu aqui, né? Mas é, vamos dizer que não, tá? Mas é... Realmente no par BTC, ela tá safe ainda, tá? Mas eu acho que no par dólar ali, tá feio. Bem feio lá na Polkadot, tá? Pessoal, não esqueça aí de apertar esse botãozinho do like, apoiar aí, que é muito importante, tá? Com certeza vai ajudar bastante o canal aí, tá? Não descrever, ativar as notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum vídeo do canal aqui, que é bem importante. Enquanto eu vou puxando o gráfico da Solana aqui. Solana é um STT. Cara, Solana, ao meu ver, tendência de alta aqui ainda, hein? Tem nada de... Não vejo topo pra Solana, hein? Não vejo topo pra Solana aqui, tá? Price Action tá ok, tá corrigindo. Tava buscando testar aqui, é... Pra mim, eu tô considerando pra mim que o fundo da Solana é esse aqui, tá? Daria pra considerar esse aqui? Daria, mas... Vou considerar o fundo da Solana é esse aqui. 51, 51 tá bem longe, né? Então, Solana, caras, não vejo que... Não tem uma caracterização de topo aqui ainda não, tá? Pelo menos não tô enxergando. CPR mensal tá bem esticado, se não me engano, aqui, né? Ó, é, tá a resistência aqui agora nos pivôs centrais, né? Então, a Solana, não vejo. Price Action não tá ruim, não, tá, pessoal? Tá bom. Price Action tá interessante, tá corrigindo. Ela perdeu esses fundinhos aqui agora, tá? Perder os fundinhos aqui agora, com um pouquinho ruim, ela pode corrigir mais, né? Ó, esse fundo aqui, ó, o volumezinho, quando ela perde isso aqui, fica feio, tá? Fica um pouquinho complicado. Então, ela pode corrigir mais, tá bom? Ela poderia corrigir mais. É, temos suportezinhos aqui, ó. Solana, suporte, ó, segurando o suporte aqui, hein? Tem um suportezinho por aqui, o suporte maior dela tá aqui mesmo, ó. Resistência tá aqui, ó, Solana, resistência tá aqui, tá? Se ela voltar aqui, pessoal, nessa região, pode até dar um shortzinho, tá? Mas a tendência dela é de alta, tá bom? Porque ela perdeu esses fundos aqui, né? Ela poderia dar um shortzinho por aqui, ó, tá? A gente tem resistência aqui nos 97, tá? Então, ela pode, se ela voltar pra cá, eu shortaria, se você for shortar a Solana, aqui, tá? Não aqui, tá bom? Nunca short aqui assim, nessa região. Se for shortar, espera aqui, ó, tá? Aqui a gente tem galera presa, ó. Ó o pessoal preso aqui, ó. Esse pessoal preso vai dar liquidez. Aqui temos outro suporte importante também, tá? Ó o motivo por que ela segura aqui. Por que ela segurou aqui, pessoal? Ó, a gente tem galerinha também aqui, ó. Ela segura aqui por causa disso, ó. Ó o Alpenters aqui, ó. Exatamente ela segura, tá? Então, sempre tire o raio-x do Alpenters. Esse indicador aqui é bizarro. Eu não me canso de falar desse indicador pra vocês, caras. Esse indicador aqui, ele tira o raio-x de onde a galera está presa no mercado, tá? E onde tem gente presa, onde tem gente presa, tem negócio, tá? Então, é o seguinte, cara. Seguinte. Vou olhar o resto do sentimento aqui. Long short rate 2.2. Eu acho que podia fazer um volume maior aqui, né? A gente tem que deixar essa galerinha presa. Olha só, pessoal. Olha uma olhadinha aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui nessa região. Olha o que aconteceu nessa região aqui, ó. Aqui, ó, caras. Nessa zona aqui, ó. Exatamente aqui da Solana, tá? Exatamente aqui, ó. A galera ficou muito bullish. A galera estava comprando. Olha o Pinter subindo aqui, ó. Olha o Pinter subindo aqui, ó. Por isso que a gente tem isso aqui do lado, ó. Tá? Isso aqui do lado mostra que tem gente presa aqui, ó. Tem gente presa aqui, ó. Tem muita galera que ficou presa nessa região, tá? Então, acontece. Ao meu ver, a Solana não fez fundo aqui, não, tá? Ela não fez fundo aqui, não. Eu acho que ela pode ir mais pra baixo. Então, ela pode dar uma oportunidade de compra mais abaixo aqui, tá? Beleza? Só que a tendência é de alta, tá, pessoal? Então, assim, aqui pode até dar um shortzinho por aqui, assim, tá? Mas aí bota os tops aqui em cima. Bota os tops mais aqui em cima, nesses volumezinhos, tá? Se ela voltar pra cá, pode dar uma oportunidade de short ainda, tá? Ao meu ver. Mas é um short com outra tendência, tá? Tem que saber disso, certo? Então, tá tão ciente que é isso, né? Eu acho que uma compra pra Solana pode ser mais abaixo aqui, tá? Ela pode dar uma oportunidade de comprar mais abaixo aqui, assim. Vamos ver aquele liquidez dela. Vou dar uma olhadinha aqui dessa, Solana. Mas legal que aqui nesse canal você entende o que acontece no mercado. Aqui é o único canal que explica o que acontece no mercado. Vocês olham o raiz-x completo do negócio. Se você não entende o que eu tô falando, se você não entende o que eu tô falando, vai lá aqui, ó. Considere se tornar membro do canal. Ó, conteúdo de membros. Vai em currículo aqui, ó. Tem tudo explicado aqui, pessoal, tá? Os indicadores que eu tô usando. E vou gravar mais coisas, tá? Você se tornando membro do canal, além de participar do grupo VIP, você também tá me apoiando pra gravar mais conteúdos, tá? Que eu acho um saco de ficar gravando isso aqui explicando, tá? Eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Eu prefiro estudar do que ficar explicando coisa. Mas também me ajuda. Quando eu explico, eu ajudo, tá? Então tem muita coisa. Tudo que tem numerozinho do lado aqui, porque eu gravei já, tá? Tá gravado, tá bom? Então se você não entende o que eu tô falando aqui, você vai entender se você for membro do canal, tá bom? Voltando pra Solana aqui. Olha que dia os 96 aqui. 96, deixa eu ver aqui. 96, tá meio afastado, né? Então realmente, se ela voltar pra cá, pode dar uma parada de short, hein, tá? Solana, ela pode voltar pra cá. Ela pode voltar pros 96, tá? Mas abaixo temos a liquidez aqui pro Solana aqui buscar ainda, tá? Então é isso, pessoal. Aqui, se ela voltar pros 96, pode dar uma oportunidadezinha de short. Ficou muita gente presa ali em cima, tá? Muita gente ficou presa na Solana nos 95, 97, 96. Muita gente ficou presa, tá? Na verdade, aqui nos 99, por aqui. 99, 100, tá? Muita gente ficou presa aqui. Então se ela for pros 96 aqui, pegar liquidez, pode aportar de short a Solana, tá? Então pode ter uma operação de short a Solana aqui. Vou botar, inclusive, um alerta aqui nessa região, tá? Só se ela pegar... Só vai ter short se ela não pegar liquidez abaixo, tá, pessoal? Se pegar liquidez abaixo aqui, ela pode romper pra cima depois, tá? Então é um short Solana. E é um short contra a tendência principal, tá? Tendência de alta. Se ela voltar rápido aqui, pode dar um shortzinho pra cá, tá? Pra perder esse fundinho aqui. Acho que ela perde esse fundinho aqui ainda, tá? Mas é a minha opinião, pessoal. Aqui embaixo, aqui nessas regiões, ó. Aqui nos 70 e poucos, aqui, pode ser compra pra Solana, tá? Então pra mim, Solana, aqui, ó, compra, tá? Qualquer correção que ela fizer pra cá, aqui, pra mim, é compra, tá bom? Eu acho que ela pode dar compra por aqui, ó. Ela pode acabar com compras por aqui, a Solana, hein? Ao meu ver, a Solana não fez topo, tá, pessoal? Não fez topo, não, tá? Então qualquer correção que ela fizer pra cá, ó, pode dar... Pode dar o poder de compra, tá? Então a NIR, tá? A NIR pra fechar aqui a Last Alive. Opa, opa, a NIR tá pra compra aqui, hein? Tá pra compra. Tá pra jogo a NIR. Ó, pessoal, tá interessante a NIR, hein? Aqui, olha o volumizão aqui, ó. Esse volumizão aqui é o suporte, cara. Isso aqui é o suporte. Ela tá no suporte, ela tá em suporte, a NIR aqui. Cara, a NIR, olha só, bonito, hein? A NIR tá bonito aqui, ó. Olha só o volume aqui, ó. Olha só o volume que temos aqui. Então, caras, a NIR tá lindo. Tá testando uma região de volume aqui no diário, olha só. Tá? Esse volumezinho aqui, ó. Aqui é suporte, tá? Suporte pra ela aqui. Tá em suporte. Tendência de alta, não temos topo pra ela no price action aqui, tá? Pra mim, isso aqui, podemos dizer que isso aqui é o fundinho dela também aqui, ó. Aqui é fundo, tá? Aqui é fundo pra NIR, ó. Aqui é suporte. Tá? Tá compra, tá pra gente compra aí, tá? Tá interessante a NIR. Vou ver aqui melhor. Quatro horas. Voluminho aqui assim, dando suporte. É, caras, a NIR, ao meu ver, aí tá interessante. Quatro horas sobrevendo aqui, buscou sobrevendo, ó. Formando fundo semanal. Acho que a NIR tá numa região de compra, tá? Tá na região de compra. Ó, pessoal, se a NIR der uma corrigidinha aqui nessas regiões aqui, ó, compra, hein? Compra. Se ela voltar pra cá, aqui, esse patamar, tudo aqui é compra, tá? NIR. Se você não tá comprando... Pode até comprar um pouquinho aí já, tá? Pode ir comprando aí, mas aqui, ó, essas regiões aqui é compra, tá? 2.5, 2.4 por aqui compra, tá, NIR, tá? Ó, tem parcial aqui já pra fazer, ó. Parcial pra realizar a trade, mas acho que ela tá bem bonita, tá? Tendência de alta. Tá legal, tá? Muito boa, NIR. Parabéns pra quem pediu. Vocês estão sabendo, hein? Vocês estão foda. Tá, pessoal? Aqui, ó. Por aqui é assim, que é compra, NIR, tá? Deixa eu comprar aqui. Daí, stop aqui embaixo, hein? Esses fundos aqui. Acho que pra mim, o fundo da NIR é por aqui assim, tá? Ó, se perder isso aqui, ó, se perder essa região aqui, ó, pra mim, aqui é stop, tá? Aqui é stop, tá bom? Então aqui, ó, compras aqui embaixo, onde eu falei pra você ter liquidez, stop aqui embaixo. Stop aqui, ó. Tá? Então esse é o tradezinho na NIR aqui. Muito bom o trade, hein? Vou botar um longzinho por aqui. Stop aqui, tá? Parcial nos 3.10. 3.10 é onde? Aqui, ó. 3.10 é aqui. Já fica 1,5 pra 1, tá? Tá lindo a NIR, tá? E acho que ela pode ir bem mais, ó, tá? Então a NIR tá show de bola. Fechou, caras? Muito bom a NIR aí. Isso é a amostra que eu quero fazer com o grupo VIP, lá. Grupo VIP eu quero fazer isso aqui no grupo VIP com voz. Por exemplo, o Jardel lá, o cara que tá operando o volume. Vão falar comigo por voz, a gente vai olhar juntos os altcoins. Eu quero montar um time, caras. Quero montar um time no grupo VIP. Participem do grupo VIP, caras. Eu quero ver vocês lá dentro, tá? Eu quero ver vocês lá dentro, que nem o Jardel aqui, a galera, operando junto. Ver quem tá, skin the game. A gente vai trocar ideia por voz. Eu quero falar com vocês por voz ali, trocar tela, ver juntos os altcoins. Essa é a minha visão do grupo VIP. Então participe, é gratuito, caras. Não deixe participar, tá? Considere participar como membro e também VIP, tá? Porque são coisas diferentes, tá bom? Eu vou explicar mais claro. Eu vou regravar o vídeo de VIP mesmo, explicar qual que é a diferença do VIP pro membros, tá? Vai ser bem clara essa diferença. Idealmente é bom você participar dos dois, tá? Porque o VIP, você, além de você participar comigo por voz, você vai poder interagir comigo. Eu vou saber que você tem skin the game, você vai ainda ter cashback, você vai ganhar dinheiro ainda. É o primeiro grupo VIP que você vai, além de participar, você não pagar, você vai ganhar dinheiro ainda, caras. Não vai ter coisa melhor que isso aqui no mercado, tá? E além de mais, aqui ó, vendas privadas. Você vai investir comigo em vendas privadas de altcoins. A gente vai fazer milhões, milhões juntos aqui, tá bom? Então participem do grupo VIP. Beleza, caras? Estamos finalizando a live por hoje aqui. Espero que você tenha gostado aí da live. Deixa o likezinho pra apoiar e a gente se vê então em breve com mais conteúdos. Um abraço aí. Falou, tchau. Tchau. Tchau.